então tá aqui gurizada finalizado adega e a pia com balcão aqui vai então granito né com a cuba coquetop ali e aqui eu fiz um grau para mostrar para vocês com diferenciado nesse trabalho ficou bacana então aqui ó aqui vai os vinhos né fica muito legal né várias garrafas de vinho vai aqui dentro isso aqui climatiza aqui gurizada tem sobressalto aqui ó que vai uma pedra de granito aqui dentro essa pedra de granito ela vai na borda aqui ó encaixa certinho aqui vai ficar muito legal né show demais fiz um piso aqui dentro coloquei algumas tomadas também várias então aqui vai ser feito a pia e esse balcão aqui também vai sair de cachorro aqui bacana né gosto bagual aqui vai três portinhas também fazer o acabamento ali e já era aqui ainda falta fazer um acabamento com massa corrida aí vai ser feito depois também show de bola 54981502429 para todo o Brasil chama marca do sul